Então gente, eu acabei de acordar Olha isso, como que o meu cabelo tá Tira, já faz meia hora Ó, meu cabelo tá uma bucha Então, e hoje eu vou tá indo ao dentista Colocar aparelho Gente, eu tô muito ansiosa Então, eu vou Tomar banho, tá gente? Me arrumar e lavar esse cabelo, porque, olha aqui Tá cheio de cachinhos ainda, mas a raiz, olha isso Então eu vou Ir tomar um banho, gente, e já volto Voltei aqui, e agora Eu já tô arrumada, tá gente? Lavei meu cabelo, porque tava uma bucha Eu vou com Com essa roupinha aqui E eu acabei de almoçar E eu vou tá passando Fio dental agora, sabe? Porque eu ia ter que escovar meus dentes, deixar tudo certinho Pra eles mexerem na minha boca, né? Então eu vou tá passando fio dental agora, tá gente? E agora, gente, eu vou tá escovando meus dentes Meu Deus do céu E pronto, gente, já escoviu meus dentes E agora eu vou sair da dentista Dois mil anos depois Então, gente, voltei Gente do céu Gente do céu Quase que eu teve um ataque, gente Quando eu coloquei o aparelho A moça, ah, que era pra mim Vai ficar o horário, sabe? Eu comecei, tipo assim Querendo dar sorrisinho Eu não me aguentava, gente Eu comecei a dar um sorriso, assim, tipo Pra mostrar meu aparelho, sabe? Então, gente Eu sei que vocês querem ver, né? Então Estão preparadas? A gente fica... Quase que eu fio isso Ai Um Dois Três e... Ihhh 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 Um Gente, olha isso Gente, eu coloquei azul bebê, tá, gente? Ah, tô contando mais de força Tá bom, gente É que, assim, sabe? Quando eu tô muito feliz, sabe? Eu tô com vontade de fazer força Que eu vou não quebrar as coisas Mas, tipo Bater as coisas Então, gente Agora eu vou mostrar o antes e depois, tá, gente? Ó Ó, gente Como meu dente é torto Apreta assim, né? Ó Ganhei isso daqui, tá? Mostrando As coisas aqui Material de higiene Pra odonto Cuidado dos alimentares Alimentos que podem comer Alimentos que não Não Alimentos que não podem comer E... Também ganhei Esse negócio aqui, ó Ganhei isso daqui, gente Ó Pra quando eu tiver com dor Dor no aparelho Algum desses aí Colocar em cima, tá, gente? E se ele falou que se doesse bastante Não quisesse parar a dor É pra mim ir lá Falar com ele E isso aqui Ó Pra colocar o fio dental Dele Pra, tipo Fazer assim, ó Colocar o fio dental E raça aqui, assim É... Assim, sabe? Daí põe... Não, opa, tá assim Assim Aqui, assim Daí vai depois E consegue passar o fio dental Então, gente E foi isso, tá, gente? Então E pra quem quer saber Que se colocar o separador Dói? Gente O separador Ele dói pra colocar, tá, gente? Parece que tá, tipo Rancando o teu dente Que ele põe, tipo Elastiquinha ali No último dente Lá no último dente Sim Daí dói pra colocar o separador Mas daí também Daí no primeiro dia Tem que tomar remédio Pra dente de cabeça Nos três primeiros dias, assim Que daí depois Eu me acostumei depois Gente, muita dor Comi de boa também Daí depois Que foi a banda O ferrinho, gente Não doeu pra colocar a banda Eu fiquei normal E agora que é o aparelho, gente Por enquanto não tá doendo Mas as pessoas falaram Que ficou uma semana doendo Assim, sei lá Olha, gente Tô muito feliz, gente Nossa, tô tão feliz De ficar com a boca de robô, né? Com ferro na boca Sim, gente Então, gente Se você gostou do vídeo, tá, gente? Deixa o seu like Se inscrever no canal Ative o sininho da notificação E até o próximo vídeo, tá, gente? Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau